Agora são 6 horas e 37 minutos da tarde, dessa quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022, a sua travesti e Natália. Hoje representa uma data triste para o Brasil. Há 68 anos atrás, Getúlio Vargas se suicidava no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. O gaúcho de Sambora, Getúlio Dornelis Vargas, o ex-presidente, pressionado a deixar o poder, Getúlio se suicida no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Góes Monteiro, uma das pessoas fundamentais e importantes na história política e na vida política de Getúlio Vargas, se destacou bastante. Pedro Aréu de Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, na época da Revolução de 30, no golpe de 30, representou e representa para o Brasil e representou para Getúlio muitas seguras importantes. Getúlio, chefe do governo provisório, governou o Brasil por 20 anos. 15 anos interruptos consecutivos e 5 anos interruptos. Até que no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio se suicida no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Era o dia 24 de agosto de 1954. Hoje faz 68 anos que o estadista Getúlio Vargas se suicidou, o gaúcho de Sambora já.